Carro B10 agora aqui na Rua Iririu, porque eu estou no bairro Iririu, ao lado da Caixa Econômica Federal, estou na Cairosa Automóveis. Quer trocar de carro? Então vem para a Cairosa Automóveis. Amanhã logo cedo, vem para cá, porque aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Valdeci. Muito bom dia. Preparamos quatro ofertas imperdíveis para vocês. Vem conhecer a loja. Vem para a Cairosa Automóveis. Aqui tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Vem para você. Aqui na Cairosa Automóveis, este Chevrolet Onix LTZ 1.4, este é câmbio automático. O ano é 2015 por R$ 46.800. R$ 46.800. Agora olha só este Hyundai Elantra. É um GLS 2.0 completão. O ano é 2015 por R$ 61.800. Eu disse R$ 61.800. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora. E amanhã logo cedo, vem para a Cairosa Automóveis, da Rua Iririú, no bairro Iririú. Vem para cá, porque você vai trocar de carro. Olha agora esta outra super oferta. Fiat Grand Siguena. Este é um Essence Câmbio Automático Motor 1.6. O ano é 2015, numa super oferta. Por R$ 38.800. Eu disse R$ 38.800. Agora para fechar as ofertas da Cairosa Automóveis, nós preparamos este Peugeot 208. Este é motor 1.2. É um Active Pack 2017 por R$ 47.800. Eu disse apenas R$ 47.800. E o melhor, aqui na Cairosa Automóveis, o seu usado na troca é moeda que vale muito dinheiro, Valdecir. Sim, senhor. Vem para cá, venha conhecer a loja. Ofertas imperdíveis esta semana. Vem para Cairosa Automóveis. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.